A África Austral Senhoras e senhores, o BRICS pode, da saúde, lançamos as bases. que oferece 6% de investimento. nos países e o BRICS. Mas este dia, eu vou falar mais devagar em tant que porto-parole dos países insulais, Seychelles, Moris, La Réunion, Comores, Madagascar, para abordar as questões sobre a segurança marítima e a economia bleu ou océanica, principalmente na zona do Oceano Indien. Os problemas e problemas são os mesmos para todos os países insulais. A mer representa uma enorme riqueza para os estados, de par sua nature e sua surface. A Madagascar, por exemplo, várias milhões de pessoas vivem das atividades lias à a mer, principalmente a pêche. Ela representa cependant uma source de desafios majeiras quanto aos aspectos de segurança e, sobretudo, no domínio da preservação de l'environnement e de nos recursos. A mer é, malheureusement, o teatro de actos de brigandage de todos os genres, pirateria, trafic illicite, pêche illégal, pollution marine. De plus, os desafios en matière de preservação de l'environnement que ela soulève representam hoje uma preocupação majeira para nós, mas para a humanidade em geral. E, portanto, a mer é um fator de desenvolvimento importante, por todas as recursos e as oportunidades que ela oferece. As menaces dues à a dégradação de l'environnement impactam hoje de maneira inquiétante o avenir da população vivendo diretamente da mer. Eu quero, por exemplo, a dégradação das mangroves sobre os litorais, então elas são uma reserva de biodiversidade crítica para as espécies submarinos, sendo também uma importante source de revenus para as populações côteiras. Par ailleurs, o rechauffamento climático é hoje uma realidade. E se nós não nos atelamos muito bem a meter em oeuvre as resoluções pras durante os sommos sobre o clima, quantos de nos estados serão definitivamente afectados por a montagem das eis 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 eis? Em termos de segurança marítima, Madagascar abrite o Centro Régional de Fusion das Informações Maritimes. Esse centro a como objetivo o reforçamento da segurança e a certeza da região para lutar contra os trafics e os crimes comisos em mer. Excellência, Mesdames e Messias, nós adhéramos completamente à a visão de uma mer livre e ouverte ao benefício de todas as nations. Para nós, a comunidade de destino do genre humo é uma evidência. L'importância e a necessidade deveria sem cesse a renforcer a cooperação multilatérale e a promover para o mundo todo o modelo de entrega e de partenariats ganan-gagnan e não são mais a debaixo. Esse sommet nos dá a oportunidade de formular os axes de cooperação entre as ilas eis 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 eis. A comunidade son relação que nos juntos esses campos de cooperação são extremamente vastos. Enforçamento de capacidade, financement de diferentes projetos nationais e transnacionais. Il en é de mesmo em termos de infraestrutura e de transferência de tecnologias, de governança marítima e de comercio marítimo. Nós não podemos não citar a segurança e a defesa marítima, a formação marítima, a pesquisa científica, as industrias de pêche, de aquacultura, as construções e reparations navais. Essa lista não é exaustiva, mas podemos nos atingirar sobre as atividades de exploração, de exploração em mer, mas também sobre a luta contra a corrupção marítima e a luta contra as pêches inégais. Eu gostaria de concluir meus propósitos, Excellences, Mesdames e Messias, em reitirando a confiança que nós temos quanto a l'avenir das relações que o BRICS quer reforçar com nós. Nós somos firmemente convaincus que nós compartilhamos uma mesma visão de o que deve ser o mundo de amanhã, um mundo de paz, bátido sobre uma cooperação respeitosa dos escolhidos de todos os estados, fundada sobre a liberdade, a liberdade de começar, de escolher, e, por sobre tudo, de respeitar a soberania de todos os estados. Eu agradeço a sua amable atenção.